E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de Forza Horizon 5. E no finalzinho da nossa live da Twitch de ontem, o pessoal sugeriu pra eu fazer uma comparação do som dos carros do Forza Horizon 4 com o som dos carros do Forza Horizon 5. Ficou bem legal, eu percebi que parece que o Supra, por exemplo, dá pra perceber que o do Forza Horizon 5 parece que ele tem mais potência comparado com o do Forza Horizon 4. Então não dá pra gente ter uma ideia real sobre essa comparação, mas dá pra gente brincar um pouco com o barulho dos carros. Eu espero que você goste do vídeo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas e informações de Forza aqui no canal. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.